Hoje dia 6 de abril de 2019 estamos aqui na barragem da farinha verificando o quanto falta para sua sangria Neste momento às 5h33 da manhã estão faltando 30 centímetros para sua sangria É bom registrar que há 10 minutos atrás faltavam 32 centímetros Ou seja, aumentou 2 centímetros em 10 minutos Isso é importante saber porque durante o dia pode ser que aconteça a esperada sangria da barragem da farinha aqui no município de Patos Com informações de Marconi Palmeira, diretamente da barragem da farinha